No capítulo de sexta-feira de Elas por Elas, após Giovanni colocar Helena contra a parede, ela vai negar para o filho que tem agido contra Jonas. Enquanto isso, Cris sabendo das dificuldades financeiras do namorado, decide ajudar, e quita a dívida de Tony. Érica que ainda está tentando entender o que aconteceu no dia do acidente, se surpreende com a mudança de comportamento de Edu, mas ao mesmo tempo acha suspeito. E no momento de pura emoção, Pedro vai atrás de informações sobre Marcos, e descobre que o sobrinho tem uma vida muito difícil e está morando em um abrigo. Sérgio que está apavorado com as novas chantagens de Miriam, pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa da falsa enfermeira. Aramis encontra Roberto, e o ameaça dizendo que ele é um advogado corrupto. Isis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Mário fofoca com Vida Lara para jantar em sua casa, e a mãe da Ieda fica muito empolgada com o encontro. Tony verifica que sua conta foi toda quitada e deduz que Cris fez isso, e não gosta muito da atitude da namorada. Jonas decide aceitar o emprego no karaokê e se prepara para o novo emprego. Mas o que ele não sabe é que Miriam descobre e conta a Helena que o ex-marido cantará em um bar. A vilã chega ao bar onde Jonas se apresentará e dá de cara com Adriana. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.